Só mais uma pergunta. Para a CM, já viu, estou mesmo bem disposto. Exatamente, diga-me então uma coisa. A CNN está aqui ao seu lado, está com o Bifado consigo ainda agora. Quero ouvir mais um bocadinho. Podem dizer que do meio-dia às duas ouça a Rádio Festival. Presidente, têm também...